As porais malucas que eu vi aqui, naquele céu aqui, pra passar uma mania caminhada, a gente tá falando, já é um desespero. Você viu um que eu achei que ia subir em cima do telhado? Eu gravei o som. Você vai? Vamos. Um maluco ali, dentro aqui do fogo, fazendo uma mangueirinha de molhagrano. Ah, mas tá ajudando a minha vez.